Oi gente, o vídeo de hoje, olha, eu tô aqui na Arena da Amazônia, viu? E eu vou tá vindo aqui, gente, pra um bazar e vou tá filmando pra vocês tudinho, ó, tô de trança, olha lá. E eu vou tá filmando pra vocês, vem comigo! Eu vou tá filmando tudinho pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Olha aí, ó, vai ser, ó. Gente, tá jogando Manaus contra Botafogo e Paraíba, viu? Eu não entendo muito de jogo não, mas... Eita! Isso aqui é a Arena da Amazônia, gente. Nenê, embala? Bom, o Marcelo tá aqui. E eu vou bem ali. Bora, Nenê, vem com a mamãe, bora? Bora passear? Já, eu vou, eu vou, eu vou. Bora, Zói! Eita, meu Deus! Correndo, gente! Correndo, gente! Olha, gente! Vem embora, Nenê, vem, vamo! Gente, é aqui o passar. Tá, mano! Tá, é aqui o passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa daqui é manga com maracujá. Essa é de abacaxi. E a outra mais saborosa aqui que é de pupuassu. Olha aí, gente. Tudo isso aí é geléia de pimenta, viu? É. Vamos lá. Obrigada. Pode vir gostar. Obrigada. Gente, olha, eu tô provando. E é suave mesmo, viu? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.